Entrevista de Raíza. Raí, você entrou bem no último jogo contra o esporte, criando boas chances de gol. De uma forma geral, o que falta para o time converter as chances criadas em gol e tornar a partida mais tranquila? Acredito que a gente melhorar a nossa finalização, que desde o começo do ano a gente vem trabalhando muito isso. E acho que mais concentração naquele último capricho para fazer o gol. Mas a gente conversa muito nos treinos e a gente vai melhorar. Ainda sobre a questão das finalizações, na última coletiva, você fala que tem um pouco de ansiedade. Você acredita nisso e é algo que vocês trabalham no dia a dia? Sim, acho que a gente carrega um pouco o peso. Nossa, a gente tem que fazer gol, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E às vezes a gente só precisa jogar futebol, se divertir e jogar com alegria. Você, ao lado de Tracy, é a única jogadora que atuou nas 10 partidas da temporada, seja como titular ou entrou no decorrer do jogo. Isso mostra a importância que você tem no time. Como você lida com essa espécie de protagonismo? Eu me lido bem. Eu acho que acredito, na verdade, que eu ajudo muito a equipe, seja criando chances para a gente atacar, seja para defender. E como a Lince fala, é que às vezes eu gosto muito de fazer graça. Mas, para mim, procurar ser mais objetiva, procurar mais para que assim a gente vai converter mais gols. Se o time não sofrer gols, garante vaga na final da Série A2. Diante desse cenário, de que maneira o time entrará em campo? Com qual postura? Com postura, acho que, acredito eu, que muito confiante. Acho que não tem nada ganho. A gente veio com um bom resultado de lá de Pernambuco. Mas aqui é outro jogo, a final também é outro jogo. A gente já jogou contra o Juventude e a gente ganhou de 3x0. Mas acredito que final é outro jogo e a gente vai se concentrar muito bem para esse jogo. Você e a Tecna Lince e Camila já trabalharam juntas na Ferroviária e agora aqui no Bahia repetem essa parceria. Já conhecê-la há um tempo ajuda a entender o que ela pede e, consequentemente, também melhora seu desempenho em campo? Acredito que sim. Tipo, eu conheci uma Lince e hoje eu também conheço outra Lince. Então, acho que a gente, eu também, quando eu trabalhei com ela na Ferroviária, eu era muito novinha. Então, tinha coisas assim que eu não sabia lidar um pouco por já estar nesse peso de profissional. E hoje, acho que um pouquinho mais experiente, eu acabo lidando muito melhor do que ela, entendendo melhor o que ela me pede para que eu faça dentro de campo. Para finalizar, após vencer por 2x1 no esporte, no jogo de ida, vocês agora decidem pintar a sua vaga para a final. E é mais uma oportunidade para a torcida apoiá-las. Queria que você falasse qual a importância desse apoio e mandasse um recado para a Alessandra. Acho que esse apoio me faz lembrar muito o jogo da Fonte Nova, que tinha um, acho que não sei o número exato, eu acho que era 3 mil pessoas e, nossa, jogou a gente para cima, assim, em nenhum nível. Acho que até eu fico, me vem o vídeo que eu dou a lambreta, tipo, na hora que eu dou a lambreta, a galera, uuuh! E tipo, isso, se fosse todo jogo assim, ia ser lindo e maravilhoso.